Sabe aquelas coisas que te irritam de um jeito inexplicável, que pra você é extremamente irritante, mas que pra outras pessoas talvez nem seja tanto? Em inglês tem uma expressão pra isso, e a expressão é Se alguém perguntar pra você Essa pessoa tá perguntando qual é a coisa que mais te incomoda Pode ser alguma coisa que acontece, por exemplo, no trânsito ou no comportamento de outras pessoas Por exemplo, pra mim, um grande pet peeve é quando alguém estrala os dedos e eu tô tentando me concentrar em alguma coisa Na hora eu já me irrito quando alguém faz isso perto de mim Então esse é o meu biggest pet peeve My biggest pet peeve Pet peeve também pode ser traduzido pra irritação Então, se você quiser falar, por exemplo, que uma das suas maiores irritações é atendimento ao cliente ruim A frase ficaria One of my biggest pet peeves is poor customer service Então, pra você não esquecer dessa expressão, deixa um comentário aqui embaixo respondendo qual é o seu maior pet peeve What is your biggest pet peeve? E além disso, tem um treino no EcoPractice específico pra essa expressão O link tá aqui embaixo do vídeo, na descrição O link tá aqui embaixo da descrição O link tá aqui embaixo da descrição O link tá aqui embaixo da descrição Obrigado.